E atenção, agora minha conversa é com você, morador de Campinas. A Sanasa, empresa responsável pelo saneamento, interrompe o abastecimento de água em dois bairros nessa quarta-feira, por conta da realização de serviços de manutenção. As ações são no bairro Notre Dame e também no Jardim Pucampi. No Notre Dame, a interrupção no fornecimento de água começou às 6 da manhã. Segundo a Sanasa, até às 5 da tarde o abastecimento deve começar a ser retomado de forma gradual. A interrupção vai atingir os imóveis localizados entre a rua Pindamonhangaba, Avenida Antônio Carlos Couto de Barros, Alameda das Araucárias, Avenida Ministro da Costa Manso, Rua Visconde Gomes e Avenida Imperatriz Dona Tereza Cristina. No Notre Dame, a ação consiste em uma substituição de registro e manutenção na válvula que mede a vazão de água na rede que abastece o bairro. Já no Jardim Pucampi, a interrupção começou a partir das 8 da manhã de hoje. O limite para o fornecimento de água voltar gradualmente também é até às 5 da tarde. A interrupção atinge os imóveis entre as ruas Edson Penha, Professor Estevam Guedes, Angelina Abdala e Moacir Tramarim. No Jardim Pucampi, os trabalhos consistem em obras de interligação de redes de água para a individualização das ligações. A Sanasa pede aos moradores que façam uso racional da água, especialmente nos horários em que a obra estiver em execução. Lembrando que os reservatórios de água devem permanecer com tela e fechados, isso para evitar que se tornem criadouros do mosquito da dengue. A Sanasa pede aos moradores que façam uso racional da água e fechadouros do mosquito da água. A Sanasa pede aos moradores que façam uso racional da água e fechadouros do mosquito da água e fechadouros do mosquito da água. A Sanasa pede aos moradores que façam uso racional da água e fechadouros do mosquito da água.